A Fórmula Química Mineral permite a consolidação dos materiais minerais degradados pelas infiltrações, pelo gelo e pelas poluições. Graças à mineralização, os tratamentos hidrófagos minerais comos são definitivos e naturais. Protegido este modo, o suporte conserva o seu aspecto original e mantém-se microporoso. O hidrófago mineral comos 40 é um tratamento hidrófago por mineralização líquida para todos os tipos de suportes em betão. Após uma profunda limpeza, ele permite isolar piscinas, tanques, entre outras hipóteses. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti